O senhor falou que tentaram, de todas as formas, impedir a CPI. Então, eu pergunto, do que eles têm medo? Eu, sinceramente, não sei. Fiz até essa pergunta nas primeiras reuniões da comissão. Mas o fato é que eles não contavam com a instalação. Depois, o Supremo mandou que ela se instalasse. Eu, como presidente do Senado, instalei, você lembra, várias comissões parlamentares de inquérito nessa mesma condição. Depois, continuaram a delongar. Depois, levantaram a minha suspeição sob o argumento de que eu não teria isenção para investigar o governador de Alagoas, que sequer é investigado. Tem as contas mais transparentes do Brasil. Ou seja, desde logo foi compreendido tudo isso, como um processo de obstrução, que não queria deixar a comissão investigar. Eu acho isso muito ruim. Acho que o governo precisa concentrar melhor suas energias, precisa disponibilizar com mais rapidez as respostas que a comissão precisa, colocar à disposição da comissão os atores que nós entendemos que precisam vir para que essas coisas possam ser esclarecidas, sem um pré-julgamento que, lamentavelmente, aconteceu muito no Brasil nos últimos anos. Bom, tem pergunta chegando aqui de quem está conosco ao vivo no UOL. O Tiago Silva pergunta ao senador Renan Calheiros o seguinte. O senhor acha que essa tropa de choque do governo Bolsonaro pode atrapalhar no relatório final da CPI? Hoje mesmo, aqui durante o debate, o próprio senador Eduardo Girão estava muito preocupado de que alguns requerimentos, alguns pedidos de senadores tidos como independentes ou até mesmo governistas, não sejam aceitos e não sejam ouvidas essas pessoas do outro lado. Como é que o senhor responde aqui quem nos acompanha, o Tiago Silva? A tropa de choque precisa compreender a limitação do seu papel. Eles não vão transformar as reuniões da comissão em reuniões de xingamento, de provocações. Não, porque nós vamos estar lá fixados na necessidade de apurar, de ganhar cada dia dessa investigação. São apenas 90 dias e nós precisamos produzir resultados, mesmo que resultados preliminares e parciais. Mas não há como a comissão parlamentar de inquérito não agir dessa forma. Imagina permitir que, como consequência desse embate que eles tentam fazer, nós deixemos de cumprir o nosso papel, de dar as respostas que a sociedade cobra. Ou então que nós tenhamos permitido que eles transformem a comissão parlamentar de inquérito num biombo para defender o presidente, para isentar o presidente. Isso não pode acontecer. Se o presidente terá que ser isentado, e é a investigação que vai dizer, isso terá que ser feito pela totalidade da comissão e não pela tropa de choque. Você falou na tropa de choque. Existe uma tropa de choque. Eu acho que eles se rotularam como tal. Se rotularam como tal. E exigiram que a comissão parlamentar de inquérito votasse aqueles requerimentos de informação. Como a comissão parlamentar de inquérito não tem nada, absolutamente nada a esconder, essa investigação será uma investigação aberta, transparente, acompanhada no seu dia a dia pela sociedade, pelos meios de comunicação, nós votamos, votamos. E votaremos qualquer requerimento. E a maioria vai sempre, repito, dizer o que vamos fazer.